O que é o Vitality Detox? O que é essa linha da Glamier? Vitality Detox é uma linha de vitalização capilar 360 graus. Como assim? O que é vitalização capilar 360 graus, Felipe? Bom, 360 graus quer dizer que ela passa por todo o processo. 360 graus é uma circunferência completa, ou seja, é uma linha que vai agir em todos os passos, em todos os momentos de qualquer química capilar e de qualquer recuperação capilar que você for fazer. E é uma vitalização capilar porque vai trazer de volta toda a saúde do cabelo da sua cliente, tanto antes quanto durante o processo e também depois do processo. É uma linha que vai ajudar na preparação do cabelo para químicas, para outros tratamentos ou para o que quer que seja que você vai fazer no cabelo da sua cliente, que potencializa, dá mais poder de ação para as químicas que você for fazer, então ela potencializa descolorações, descolorações, alisamentos, dá mais poder para os tratamentos também. Ela previne o que? O ressecamento, a quebra, a opacidade, a porosidade, o afinamento das pontas e recupera a saúde do cabelo. Por que isso é importante? O que é importante? Além, obviamente, do cabelo ficar mais brilhante, com mais vida, mais seduzo, mais gostoso ao toque, trazer de volta a saúde do cabelo da sua cliente é muito importante por causa dessas duas características aqui do cabelo, que é a reatividade e a resistência. A resistência, você já deve conhecer, que é o ponto que o cabelo resiste, não só puxões e esfregações, mas também o quanto ele resiste a uma química, quanto o tempo ele aguenta ficar com descolorante, com a coloração, sem se identificar, sem ficar opaco, sem ficar curoso, sem ficar ressecado. Então, quando você melhora a saúde do cabelo, você melhora a resistência do cabelo às químicas e às agressões do dia a dia. E a reatividade tem a ver com a capacidade de reação dos cabelos, com as químicas e com os tratamentos. E quando você eleva a saúde do cabelo da sua cliente, você também aumenta o poder de reação dele, o que traz o quê? Um maior alisamento, então o cabelo acaba que ele fica mais reativo, então ele alisa mais e mais fácil, ele brilha mais e mais fácil, ele clareia mais e mais fácil, e ele pega melhor a cor, a coloração, o tonalizante ou a matização. Então, a linha Vitality Detox da Vermelha vai ser usada tanto para fazer químicas saudáveis, quanto para recuperação capilar, mesmo aqueles cabelos emborrachados, que estão muito danificados, e que talvez hoje você olhe e fale, nossa, esse cabelo não dá para a gente recuperar, você vai ver que com Vitality Detox você vai conseguir recuperações incríveis e impressionantes. E como que ele faz tudo isso? Primeiro, ele elimina os resíduos MHDs, metais halogênicos derivados do petróleo, como explicar na próxima aula, mais a fundo. Ele reconstrói a fibra, reconstrói mesmo, coloca mais massa no cabelo, refaz ali toda a estrutura da fibra capilar, ele nutre o cabelo, deixando o cabelo mais maleável, mais gostoso, mais gostoso ao toque, mais sedoso. Ele hidrata esse cabelo e ele realmente revitaliza, dá uma nova vida para os cabelos das suas clientes.